Olá, seja muito bem-vinda, eu sou a Lisa Bloch, Personal Style, e hoje nós vamos falar sobre os vestidos que vão bombar no ano de 2023, deixar o nosso verão muito mais charmoso e estiloso, enfim, bora lá, tenho certeza que vocês vão adorar essas propostas, essas tendências, mas antes não esquece de me seguir nas redes sociais, é arroba Personal Style, tem dica de moda e estilo todos os dias por lá também, não perde! Bom, vestido, né, não existe peça mais unânime entre as mulheres que vestido, acho que não tem mulher que não goste de vestido, né? Além da praticidade daquela uma peça, né, que a gente não precisa pensar em combinações, composições, enfim, o vestido sempre passa um arzinho de sofisticação, de elegância, enfim, né, nas nossas produções. E nós temos pro verão de 2023 algumas apostas bem fortes, claro que vestido, na verdade, a gente tem que usar o que a gente gosta, o que a gente se sente bem, o que valoriza o nosso tipo físico, mas claro que as tendências estão sempre por aí pipocando, né? E o que a gente mais tem visto aí como uma grande aposta pro ano de 2023 é o mini dress. O comprimento mini retornou aí junto com essa grande tendência dos anos 2000 que está muito em alta. Então, além de toda, né, as cores, plumas, brilhos, enfim, o mini comprimento, tanto a mini saia quanto o mini vestido, é uma grande aposta, valorizando muito, deixando, né, aquela produção com um toque super sensual. Hoje eu estou de mini dress, que eu vou falar pra vocês, ó, bem curtinho, né? Não é tão curtinho assim, nem aparece aqui, mas é um mini dress, pra mãe aqui é um mini dress, vai quase no joelho, mas pra mãe é um mini dress. E eu acho é que é poderosíssimo, a gente se sente super sexy, sensual, claro que a gente precisa cuidar, né, onde vai frequentar, o tipo de lugar, não é um tipo de look que é próprio pro proveito de trabalho. Eu, por exemplo, quando eu tô com o Arthur, eu não consigo usar mini comprimentos, porque eu fico totalmente sem movimentos, né, liberdade de movimentos pra ficar com ele. Então, mas é uma grande tendência e aí a gente tem aí peças assimétricas, enfim, outras grandes tendências que se unem à tendência do mini comprimento. As mangas bufantes, sim, gente, elas permanecem, mangas bufantes ainda estão em alta. E a gente vai ver muito delas ainda nos vestidos de 2023. Então, a gente pega aí aquelas manguinhas mais delicadas, né, femininas, com aquele toque romântico, e que eu acho que são perfeitas pra gente combinar, inclusive, com botas, porque no inverno, no verão de 2023, nós teremos as botas sendo usadas no verão. E a gente tem aí grandes botas coloridas, botas de cowboy clara, botas metalizadas, que vão entrar pra combinar com os vestidos. E as mangas bufantes combinam perfeitamente com eles. Tanto as botas quanto os tênis, que são, dão aquele peso a mais no visual, né, reúne também, se une a ele aquela tendência esporte, então, pra trazer junto com os vestidos de manga bufante. A terceira tendência dos vestidos são os vestidos sem alça. Os vestidos tomara que caia. Na minha época, sempre se falou tomara que caia. E vestido tomara que caia é assim, é ame ou odeie. Eu acho lindo a proposta de tomara que caia, mas é algo que não me veste muito bem, porque eu tenho bastante seio, né, e depois que eu tive o Arthur, enfim, o meu seio já não é mais o mesmo que era antes, mesmo tendo silicone. E eu acho lindo, mas eu não consigo usar. Ah, eu só consigo usar aqueles tomara que caia com barbatana, aqueles que são tipo corcelê, sabe, que tem barbatanas aqui, daí eu me sinto um pouco mais confortável, mais segura. Mas é uma grande aposta, também traz bastante sensualidade pras nossas produções. Eu acho que é uma boa aposta, inclusive, pra gente usar com acessórios maiores, né, pra dar um toque no acessório, quando a gente quer carregar num acessório mais caprichado, a gente deixa, assim, essa região do colo toda nua, toda aberta, pra usar um acessório mais poderoso, uma boa composição aí de look super estiloso, com harmonia de vestido de look e acessórios. Outra grande aposta são os vestidos de tricô ou crochê. O tricô, ele é um tecido, ele é uma... um material, não. Ele é um, enfim, uma textura, né, um trabalhado, que acaba sendo um pouco mais quente, não é tão fresco. Já o crochê, não. O crochê, ele é um pouco mais leve, o ponto é mais aberto. Então, a gente consegue um equilíbrio melhor de temperatura. Então, agora, pra essa meia estação, a gente ainda consegue investir nos vestidos de tricô. E no alto verão, né, naqueles dias de calor mesmo, a gente investe nos vestidos de crochê pra trazer esse toque handmade, esse toque mais rústico e uma inspiração borro chique pro verão de 2023, que, inclusive, o borro chique, ele tá... Assim, ó, não sei se é a tendência das botas de cowboy, ou, enfim, mas eu percebo que o borro chique tá retornando, sabe? Aos pouquinhos, a gente tem visto pitadas dele nos nossos looks de dia a dia, nas nossas propostas. E eu acho que teremos aí um retorno bem forte do borro chique logo, logo. Mas os vestidos de tricô ou crochê fazem muito parte desse estilo, né, do borro chique e que estarão muito em alta no verão 2023. E não necessariamente a gente precisa combiná-los, então, com as botas de cowboy, não muito. Pelo contrário, a gente pode usar com sandálias de salto fino, brilhos, enfim, fazer uma mistura aí de texturas, de estilos pra trazer, compor um visual bem ousado. Próxima tendência é o vestido chemise. Aquele vestido de botões na frente que eu acho que não sai de moda nunca, pra mim isso não precisa nem falar que é tendência, porque com certeza eu vou usar. Porque vestido de... Vestido chemise, vestido de botões, ele valoriza todos os tipos físicos. Eu acho que é elegante, é chique, a gente consegue usar em qualquer tipo de ambiente, dependendo do tipo de vestido, óbvio. É atemporal, então é um tipo de investimento que vale muito a pena a gente fazer. Aquele vestido mais sequinho, a gente usa no trabalho, com um bom escarpão. O mais curtinho, mais colorido, enfim, com mais estampa, a gente usa no final de semana. Então, o vestido chemise, ele nos acompanha em diferentes ocasiões do nosso dia a dia. Inclusive, na beira da praia, usado com biquíni, também é uma boa aposta. Eu vi vários modelos de chemise na Zara com drapeados, assim, os drapeados estão super em alta, né? Então, os botõezinhos na frente e aqui na lateral, ó, todo drapeado. Então, dá um movimento na peça, deixa mais ajustada do corpo, pra quem gosta de uma proposta de visual mais sexy. Então, um tipo de vestido que vai estar muito, muito em alta. E nós não podemos deixar de falar no vestido Breezy, que nada mais é do que aquele vestido mais amplo, mais solto no corpo, cheio de movimento, que traz muito frescor pras nossas produções. Eu acho que é o tipo de vestido perfeito pros nossos dias de calor, 40 graus. Porto Alegre, pra quem não sabe, é muito quente, é um forno aqui em Porto Alegre. As pessoas têm a sensação, a impressão de que Porto Alegre é sempre frio, né? Mas não, gente, no verão. Aqui faz um calor, pior que no Nordeste, porque é um calor abafado. Então, nada melhor do que um vestido Breezy bem solto no corpo, de alcinhas bem finas, mas o vestido Breezy, na verdade, ele não é porque ele é de alcinha, é porque ele é todo solto mesmo, aquele vestido amplo, amplo, muito tecido, como uma grande aposta. Tanto os vestidos curtos, quanto os midi ou longo, dentro dessa proposta, assim, com bastante pano, mais solto no corpo. Eu adoro, eu acho super... Eu acho muito verão europeu esse tipo de vestido, acho que tem tudo a ver, combina muito, traz conforto, traz liberdade de movimentos, e aquele frescor que o vestido mais amplo traz para a nossa produção. Espero que vocês tenham gostado dessas tendências, quero saber qual a tendência que vocês vão usar muito no verão de 2023, que já está chegando. Ai, nem acredito que está indo embora esse inverno. Gente, quem tem filho pequeno aqui no Sul, sabe o que eu estou falando. Eu estou contando os dias para acabar esse inverno, que traz um monte de problema respiratório, um monte de coisa, aquela bombinha, antibiótico, é um caos. Então, estamos na reta final do inverno, graças a Deus, verão já está dando suas carinhas, e eu estou muito feliz com isso. Então, me conta aqui qual a tendência que você vai usar, com certeza, qual vai deixar passar. E não esquece de curtir o vídeo, é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é legal, espalhar mais na rede, isso é muito importante para mim, porque aumenta a nossa comunidade por aqui. Beijo bem grande e até nossos próximos encontros. Tchau, tchau.